Fala pessoal, vamos para mais uma notícia da Fazenda 12. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Gente, Raíssa surta logo após brigar com Luísa. Isso mesmo, gente. Ela surta e quebra a porta do banheiro. Isso mesmo, gente. Ela discute com Luísa e logo após ela vai quebrando tudo. E vai quebrando a porta. Começa a acalmar ela falando, calma Lu, calma Raíssa, calma. Calme, respire, não chute mais, não chute. E depois Raíssa se acalma e fala com Jojo. E diz, não acredito que sou trouxa, não acredito que defendi. Meu Deus, como sou idiota, fala Raíssa. E após treta com Luísa, Jojo tenta acalmar a Raíssa e vai falando muitos conselhos a ela. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa treta? Deixe nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijo meus amores, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.